Vai! Vem, vem menino! Avisa aí que eu cheguei E a festa vai rolar Se não aguenta sai do meio Melhor não me confiar Dou invisível pra você Eu não quero nem saber Problema de quem não gosta Eu nasci para vencer Vai dançando, vai e vai dançando, vem O meu pisseiro é bom demais Vai dançando, vai e vai dançando, vem O meu pisseiro é bom demais Vai dançando, vai e vai dançando, vem O meu pisseiro é bom demais Vai dançando, vai e vai dançando, vem O meu pisseiro é bom demais